Música 18 de junho de 1911, dia em que Daniel Berg e Gunnar Vigren desembarcaram em Belém do Pará. Os suecos, que não sabiam falar o idioma brasileiro, chegaram ouvidos pelo Evangelho. Nesta segunda, igrejas evangélicas de todo o Brasil lembraram da data e comemoraram. Em Bragança, berço da segunda igreja fundada no Brasil pelos missionários suecos, em 5 de março de 1912, não foi diferente. O culto de ação de graças reuniu centenas de fiéis do município. Membros do corpo eclesiástico da igreja estiveram presentes no templo central, no centro da cidade. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos com um sentimento de gratidão por mais um século da Assembleia de Deus no Brasil. A programação foi dirigida pelo pastor Carlos Natalino, atual presidente da igreja em Bragança, acompanhado de integrantes da diretoria geral, a exemplo do pastor Lauro Quadros, vice-presidente da igreja em Bragança, do pastor Salomão Coelho, secretário-geral, além do pastor Elias Viana de Oliveira, diretor do conselho de ética, e vice-presidente emérito da Assembleia de Deus em Bragança. Para nós é uma alegria muito grande. A igreja em Bragança é a segunda igreja após a igreja mãe, lá em Belém do Pará, que foi fundada por primeiro, logicamente, e depois Bragança. E hoje nós temos a Assembleia de Deus comemorando os seus 107 anos de bênçãos dentro do Estado do Pará, no Brasil e no mundo todo. A programação seguiu os rituais da instituição, como os louvores do inário oficial da igreja e leitura da palavra. Através da participação do grupo de percussão da igreja e dos departamentos de senhoras e a juventude assembleiana, os fiéis tiveram a oportunidade de fazer suas homenagens. Música Música Durante o culto houve celebração da Santa Ceia do Senhor, um momento de profunda reflexão para os membros da igreja, pois se recorda a morte e ressurreição de Jesus Cristo para a remissão dos pecados do mundo. Nós temos esse privilégio de hoje poder compartilhar com o povo que nos assiste na televisão e dizer que nós somos um povo livre, liberto, porque nós conhecemos a Cristo. Nós não aceitamos uma religião, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E temos, por regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Por isso é que a nossa vida é uma vida abençoada, que nós cremos no poder da palavra de Deus, não são do Espírito Santo de Deus. E conforme ensina a Escritura no Novo Testamento, Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu a sua igreja na terra. Música Atualmente a Assembleia de Deus está presente em todos os bairros de Bragança, com um total de 64 templos, além das comunidades vizinhas, que também foram alcançadas pelo Evangelho, desde a chegada de Daniel Berg e Gunnar Vigren. Nós queremos também aproveitar a oportunidade para convidar todos os nossos amigos a participar dos nossos cultos. Você vai ser bem recebido, para nós é um prazer lhe receber. E nós temos a palavra de Deus, a oração, a partir do pão, a comunhão dos santos. E os nossos cultos estabelecidos em todos os bairros, em todas as congregações, inclusive nas adjacências do município, todos os interiores. Nós temos pastores, presbíteros, diáconos, dando assistência 24 horas para o rebanho. E se você tem uma necessidade e deseja participar da bênção de Deus, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Música